Entendi número 15, processo número 48500-2187-2014, pedido de reconsideração interposto pela SEB Distribuição S.A. em face da resolução homologatória número 1779 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 e as tarifas de energia da recorrente. Relatou o diretor André Peptoni. Srs. diretores, aqui se não houver objeção vou fazer um resumo. O recurso da SEB é um mero ajuste na CVA do processo tarifário do ano passado. Então é publicada a resolução que trouxe o resultado do processo tarifário em 20 de agosto de 2014, resolução número 1779. A SEB em 4 de setembro entrou com o recurso pela carta 234, mediante o qual solicitou o recalto da CVA Energia em relação às faturas do contrato da geradora Eletro Sul, das competências de janeiro de 12 a fevereiro de 13, cujos despagamentos foram realizados dentro de um período normal de fiscalização da CVA. E a SGT, ao fazer análise pela nota técnica 208, assistiu razão ao pleito da SEB. Então é tão somente esse objeto recurso, alterar o valor da CVA Energia da SEB referente ao processo tarifário de 2014. Isso porque as faturas da Eletro Sul, a Gaiação Domingos, das faturas foi dispensada, o mesmo tratamento dado para as faturas regulares no período normal de fiscalização, nesse caso as de julho de 13 a junho de 14. 12. Utilizar os montantes de energia dos respectivos meses de competência e o custo médio unitário foi comparado com a tarifa média referente à cobertura concedida. E com esse procedimento apurou-se uma diferença nominal negativa, um delta CVA, de R$ 1,088,000, considerando apenas as faturas de janeiro de 12 a fevereiro de 13 da Eletro Sul. É essa a análise feita. Então dessa forma a superintendência SGT recalculou a CVA Energia exclusivamente em relação às faturas da geradora Eletro Sul referente à competência de janeiro de 12 a 13 e a diferença nominal apurada foi de R$ 1,531,000, que atualizado para a base de agosto de 2014 resultou em R$ 1,637,000, que é base de agosto de 2014, que deverá ser considerado no próximo processo tarifário da SEB, que deve estar sendo julgado nas próximas sessões. Então somente isso, diante da recomendação favorável da SGT, a gente opina também para que seja corrigida a CVA Energia da SEB. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.20.87.2014.85, voto por conhecer do pedido de recontestação interposto pela SEB, em face à resolução obligatória 1779.2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário e dá-lhe provimento para alterar a CVA Energia, considerando o reajuste tarifário de 2014 exclusivamente em relação às faturas da geradora EletroSul, o que implica uma diferença de R$ 1,637,000, base de agosto de 2014, que deve ser considerado no processo tarifário de 2015, atualizado pela SELIC. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de recontestação interposto pela SEB, dando-lhe provimento no sentido de reconhecer essa diferença de CVA de R$ 1,637,574, que deve ser repercutido no processo tarifário de 2015 da SEB e distribuidora. Próximo. Próximo.